Sobre a situação da parede do açude Caldeirão, estamos aqui com o diretor do DR, Castro Neto. Castro Neto, queria que você contasse aí a situação da parede, como é que está e quais providências serão tomadas. Aqui no DR nós estamos fazendo a recuperação aqui da estrada que passa aqui no coronamento da barragem, a recuperação tapa-buraco, e ao chegar aqui no local a gente está constatando aqui com a solta, já está muito antigo, está tendo empossamento de água em cima da parede, e em vez de fazer só o tapa-buraco, o que nós vamos fazer agora para resolver, nós vamos fazer a recomposição de toda a pista aqui em cima da drenagem, fazer a recomposição de 20 centímetros, fazer a drenagem nova, pronto, para não empossar mais água aqui e ficar sem problemas. Mas independente disso, pelo que nós vimos aqui com os nossos técnicos e engenheiros do DR, não tem essa história de rompimento da barragem, então as pessoas hoje tem que ter muito cuidado com o aladiamento de história na internet e tudo, porque não tem, o maciço está firme, está seguro e não tem esse problema da barragem romper. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor, a gente mostrando aqui o asfalto, que ele é meio plano na verdade, e a intenção é fazer com que haja uma inclinação para a água cair e escorrer para a lateral, como é que é? E também tem a drenagem também, que foi feita a estrada depois, a drenagem está baixa, você pode ver os meios fios e a gente vai consertar tudo isso, então aqui vai ter pista nova, drenagem nova e sem problemas. Nesse momento aqui, o pessoal da equipe está ali fazendo um levantamento, fazendo umas observações, vai ter meio fio novo, você falava agora há pouco para a gente. Uma parte vai ser refeita, outra parte vai ser reutilizada. Tá certo então. Moisés Lopes, direto do Açude Caldeirão, com o diretor do DR Castro Neto para o Piripiri Repórter.